A Geri tem o que o Fernando citou mais de uma vez aqui, a Nel, tem o telefone 167 atendendo até meia-noite, seis vezes por semana e ouvindo todos os consumidores. Eu agradeço muito a todos e dou por encerrado a sessão presencial dessa audiência até 10 de 2017. Obrigado. Obrigado.